Bom, eu vou começar o vídeo de hoje com, da mesma forma que eu comecei o primeiro vídeo, para, com uma forma de simbolizar um fechamento de um ciclo, né? Olha, esse ano, se eu tiver que definir ele em uma palavra, assim, o que foi 2021 para você? 2021 para mim foi ensinamento. 2021 para mim foi um ano que eu passei por muitas experiências e eu aprendi muitas lições. Foi um ano de realmente, que eu posso dizer que eu me senti na escola da vida. A professora Vida, ela me encheu de matéria, ela me encheu de matéria e eu não vou dizer que eu não consegui concluir todas as atividades, não. Algumas eu vou ter que estar entregando em 2022, mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa. 2021 para mim marcou com o que diz respeito a ensinamentos que são principalmente relacionados no sentido pessoal. 2021 para mim foi um ano que eu aprendi muitas lições sobre mim mesmo, sobre a minha capacidade de resistir a coisas que eu achava que eu não tinha condições, enfim, sabe? Foi um ano de autoconhecimento. E como uma conclusão que eu posso falar, o que que eu posso ouvir? Qual é a minha conclusão de 2021? A conclusão que eu tiro para mim de 2021 é que a gente, na maioria das vezes, a gente se subestima demais. Mas nós, muitas das vezes, colocamos limites num grau bem inferior, ou bem assim, sabe? Tipo, muito abaixo do que nós realmente somos capazes. Então, o que que eu quero para 2022 é que esse autoconhecimento que eu consegui obter em 2021, que eu consiga pegar tudo que eu aprendi comigo mesmo em todas as situações. Como, por exemplo, eu jamais imaginaria que a minha dor seria algo que eu poderia ser impulsionado a criar um projeto que foi a abertura do canal. Eu jamais imaginaria isso. Para mim, na verdade, eu só iria passar por aquele momento de luto. E aquilo ali iria passar e eu iria continuar com a vida. Mas não. De madrugada, o estalo veio e o canal foi criado. Então, relacionado a isso e a outras coisas, que eu digo, estou pegando aqui uns exemplos, eu pensei que esse é o exemplo mais nítido de tudo que acontece na minha vida que eu posso trazer para vocês. Porque o canal, ele foi criado dessa forma. Se eu tiver que falar para vocês, qual foi o motivo? Foi esse. Foi uma dor que eu estava passando. No primeiro vídeo, isso fica bem nítido. Então, dá uns mais outras coisas. Então, eu digo para vocês que, para mim, o ano de autoconhecimento foi um ano de muitas lições e muitos ensinamentos. Aprendi todas? Não. Teve algumas que eu tomei muita e muita e muita. Eu tive que tomar a mesma porrada mais de uma vez. E eu não vou mentir, não. Tem algumas que eu ainda estou tomando a mesma porrada porque eu não aprendi. mas eu creio que eu vou aprender. Não consegui de uma forma, estou tentando por outra, mas uma hora eu vou aprender. Já aprendi algumas, graças a Deus, que inclusive é primeiramente a ele. Eu também, vamos dizer assim, no treinamento de 2021, de coração, eu acredito que quem foi o meu maior treinador foi ele. porque foi ele que me deu força, foi ele que me deu patrocínio, foi ele que me deu condições de continuar e de seguir em frente. E quando teve muitos momentos que eu falei para mim, chega agora, já deu, não aguento mais. Eu vi ele, né, através de situações que aconteciam posteriormente, como os elizados falaram, você aguenta mais do que você imagina que você aguenta. Eu sei até onde é o seu limite, você não se conhece. Então, muito desse autoconhecimento eu também devo a ele. E se eu estou aqui, eu até cheguei a postar uma foto parecida, que por incrível que pareça, se eu estou com esse sorriso no rosto, ao final de 2021, é justamente por isso, por eu não ter essa noção da minha capacidade de suportar e de passar pelas coisas que eu passei, da forma como eu passei. E por que eu estou falando isso? Porque 2021 foi um ano de ensinamento para todo mundo, assim, acredito eu. E com a mensagem desse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, que, porque essa foi a lição que 2021 tinha para mim, isso era o que 2021 ele tinha para me oferecer, talvez para vocês não, mas o que 2021 ofereceu para vocês, que vocês peguem isso e que vocês desenvolvam isso em 2022, porque eu tenho certeza que independente do que tenha sido, se foi para o crescimento, se de alguma forma isso serviu para a evolução de vocês, e vocês aplicarem isso em 2022, eu tenho quase que 100% de certeza que os frutos, que o resultado vai ser muito melhor, porque a lição, porque a oportunidade, o desafio foi lançado, o ensinamento foi lançado, então só é necessário uma repetição daquela atividade, daquele desafio, quando o aluno não aprende, então que vocês possam ter aprendido a lição que 2021 tiver ensinado para vocês, e o que ele tiver ensinado para vocês, o que ele tiver oferecido para vocês, para que 2022 eu tenha muita fé, que vai ser muito melhor para todos nós, tá bom? eu quero agradecer do fundo do meu coração por todo o apoio que vocês que têm assistido têm me proporcionado pelo impulso, pela motivação, por todo o carinho, e eu espero em 2022 continuar trazendo conteúdos que venham ser do agrado de todos, como eu falei, o meu objetivo com esse canal é ajudar com todas as mensagens em cada um dos vídeos, quer seja através de música ou através de temas que eu trago, mas é ajudar todas as pessoas que assistem esses vídeos, se eu tiver uma visualização e a pessoa que visualizar esse vídeo puder falar assim, poxa, eu aprendi, isso aqui vai me ajudar, eu precisava ver isso, a minha missão foi cumprir, então é isso, meus amores, ano que vem, desculpa, eu vou conseguir me conter, mas estaremos aqui na próxima sexta-feira com um vídeo muito especial, muito obrigado de fundo do meu coração por tudo, literalmente por tudo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e nos vemos aqui na próxima sexta, tá bom? Bye, meu favorito, feliz ano novo. e aí e aí e aí